Sob a proteção de Deus e havendo coro regimental, estando presente nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 69, iniciando a conjugamento do processo 131.250, que tem como relator dos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, a quem eu passo a palavra, já destacando que, nessa sessão, todos os nossos processos são eletrônicos, não tem nenhum físico, todos os processos, e isso é a primeira vez que está acontecendo, todos são eletrônicos. Conselheiro Valmir, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Infelizmente, eu deixei minha pauta no meu gabinete, mas trouxe o voto. Eu gosto. Obrigado, muito obrigado. Senhora presidente, eu gostaria de dar o bom dia a todos e dizer que, ouvido o Ministério Público, eu gostaria de julgar esses cinco processos primeiros da pauta, que são os nossos processos, em bloco. Subministério Público. Nada oposto, senhora presidente. O senhor levanta e malheiro. Pode prosseguir, excelência. Muito bem. É o processo 131, 250, 131, 247, 131, 254, 102, 605 e 102, 641. Tratam, é o objetivo do processo, é transferência para a reforma, digo, para a reserva remunerada e reforma de militares e aposentadorias de servidores públicos municipais. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª EGCE, constatou-se que os militares e servidores públicos municipais preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada, reformas e aposentadorias. O Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores vinculados a regimes próprios de previdência social. Os dois primeiros vinculados ao regime próprio de previdência do Estado, são dois servidores da Polícia Militar, e os outros três vinculados ao regime próprio da Prefeitura Municipal de Rio Branco. A análise técnica procedida em todos os processos constatou a legalidade das inativações. Ante o exposto, é cabível o registro dos processos neste âmbito a ATO do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Excelência, com a palavra, o conselheiro relator. Visto, é o voto, visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como os outros pareceres do Ministério Público Especial junto a acordo de contas, concluo, primeiro, pela legalidade e resisto da transferência para a reserva remunerada e reforma dos militares e das aposentadorias dos servidores municipais. Dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as providências cabíveis. Três, pela notificação dos militares e servidores para tomarem conhecimento das decisões. Quanto aos processos 131, 247 e 131, 254, pela retificação da autuação quanto ao objeto para constar como reforma ex-oficio dos respectivos militares. Cinco, após, pelo arquivamento dos processos, eu digo, dos autos. É assim que voto, senhora presidente, senhores e senhoras conselheiros. Obrigada, excelência, em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Prosseguindo agora com o processo 124.025, que tem como relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Aqui eu conselho a palavra. Obrigada, excelência. Excelência, eu também pediria para julgar em bloco os cinco processos de aposentadoria. Então, seria o processo da pauta de número 6 ao número 11, sem o número 10, que é de gestão fiscal. Pode prosseguir, excelência. Obrigada, excelência. No primeiro processo, tratam os autos de aposentadoria da servidora pública do quadro de pessoal do município de Rio Branco. E aqui cabe ressaltar que todos eles já são do RB Prev, os cinco processos. Então, ela fazia parte do quadro suplementar de pessoal do município de Rio Branco, em extinção da Secretaria Municipal de Educação. É a senhora Gaides Fernandes de Oliveira, matrícula 10-065, no cargo de auxiliar de escritório. Foi apurado que a mesma totalizou 31 anos, 130 dias de serviço prestado. E a quarta inspetoria, na sua instrução, aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição e apresenta o enquadramento e a fixação dos proventos no grupo 1C, nível 1, letra J, com R$ 1.385,27. No segundo processo, trata da aposentadoria da servidora, também do quadro suplementar pessoal do município de Rio Branco, em extinção da Secretaria Municipal de Educação, a senhora Maria Nazaré da Silva, com 30 anos, 4 meses e 10 dias de serviço, preenchendo todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 1A, nível 2, letra L, com R$ 1.511,94. Terceiro processo, trata da aposentadoria da servidora Francisca Marques Feitosa, do quadro suplementar pessoal do município de Rio Branco, também em extinção, no cargo de servimento contínuo. Totalizou 30 anos e 52 dias de serviço líquido e preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, nível 1, letra J, com R$ 1.475,09. O quarto processo trata da aposentadoria da senhora Aldenira Ripardo da Rocha, inspetora de alunos, no quadro suplementar pessoal do município de Rio Branco, em extinção, com 31 anos e 41 dias de serviço líquido. A instrução aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, no grupo 1A, nível 2, letra J, com R$ 1.467,91. Por último, a aposentadoria da servidora Lucinda Vieira Dias, como auxiliar de escritório, também no quadro suplementar pessoal do município de Rio Branco, em extinção, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Com 31 anos e 156 dias de serviço líquido, apontando a instrução que preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1C, nível 2, letra L, e com R$ 2.538,27. São os relatórios, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso ilustre representante, para a sua manifestação. Senhora Presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio do município de Rio Branco, onde a análise técnica procedida verificou a legalidade da matéria com o que concordou o MPC, ante o exposto pelo registro das inativações neste âmbito, até o outro inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhora Presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, Excelência. Então, assim sendo, voto pela legalidade e registro de todas essas aposentadorias, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento da decisão, pelo encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Preve, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto novo, o conselheiro relator. Eu também acompanho os votos proferidos pelo conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos, que permanece com a palavra com o processo 102-231. Obrigada, Excelência. Trata agora o presente processo do relatório de gestão da Câmara Municipal de Bujari, referente ao segundo quadrimestre de 2016, e que teve como responsável o senhor Daíldo dos Santos Oliveira, presidente da Câmara. Essas são aqueles relatórios antigos que vieram fora do processo atual e que nós estamos trazendo só para ratificar o encaminhamento para o arquivo. A despesa do pessoal foi de 448 mil, não foi possível aferir o percentual naquela época da receita corrente líquida, uma vez que não fez inserir nos sistemas as informações instrumentárias e financeiras. A instrução também detectou a ausência de publicação do RGF no portal de transparência do município no sistema de informações. O doutor Parques se pronunciou através da sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. Obrigada, Excelência. Com a palavra, nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tendo em vista o encerramento do exercício de 2016 e a consolidação da matéria no último período do ano, com reflexo nas contas do período, sugerimos lá atrás o arquivamento sumário dos relatórios de execução orçamentária de gestão fiscal anteriores que não tivessem sido julgados pela perda de objeto, que foi aprovado pela papeleta de julgamento 001 de 2017, publicada no Diário Eletrônico de Contas nº 650, de 12 de junho de 2017. Depois, essa referida papeleta sofreu uma pequena modificação, mas o seu conteúdo permaneceu o mesmo. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária sugeriu o arquivamento deste feito, informando a análise da matéria nas contas do período. O processo foi remetido ao MPC em 11 de março de 2019. Considerando a decisão do tribunal e a informação da DAF, este MPC opina pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito e por perda de objeto. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Então, ele veio aqui à Câmara apenas para respaldarmos o despacho que será dado para o arquivamento, de acordo com a papeleta. Então, nesse sentido, proponho, então, o voto ou o voto apenas pelo arquivamento dos autos. Em votação do conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhora presidente. Também acompanho o conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto para o processo 102.667, que é de minha relatoria. Eu também já informo aos senhores, senhora conselheira e senhores conselheiros, eu irei votá-los em bloco. Então, do processo 102.667 até o processo 129.480, eu estarei votando eles em bloco. Todos os processos tratam de apreciação da legalidade de registro, da concessão de aposentadoria. No primeiro, da senhora Marfesa de Queiroz Melo. Segundo, Francisco Moreira da Silva. Terceiro, Almiragem Magalhães da Silva. Quarto, Maria Auxiliadora Ferreira de Sales. Quinto, Manuel Vilmar de Oliveira Barbosa. Sexto, Damiana Tuanama de Souza. Sétimo, Maria Nilza Gonçalves de Souza. Oitavo, Maria de Fátima Lameira. E o último processo, senhora Giane Maria Rodrigues da Silva. Todos com análise da área técnica e manifestação ministerial são os relatórios. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões pelo que este MPC, com o que concordou este MPC, antiexposto pelo registro da matéria neste âmbito até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. São os pronunciamentos em todos os processos, senhora Presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo ao voto em todos os processos pelo reconhecimento da legalidade de consequente registro neste tribunal, das aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação a todos os interessados, o teu da decisão e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, no caso do Estado, a partir da autuação e registro no estado de contas e, finalmente, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhora conselheira e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto da nobre relatora. Conselheiro Antônio Malino. Acompanho o voto, senhora. Decidiu-se, assim, por unanimidade, nos termos dos votos que aqui foram propostos. Agora, prosseguimos. Conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza, com o processo 129.183. Obrigada, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária. E eu solicito também, senhora presidente, o julgamento em bloco de todos os processos da minha pauta. Pode prosseguir, excelência. Então, tratam os presentes processos de aposentadoria de servidores civis no município de Rio Branco. De acordo, foram concedidas de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª IGCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados. Os proventos mensais correspondem ao valor devido. E o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigada, senhora relatora. Com a palavra, o ministro representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a legalidade das inativações ante o exposto cabível registro da matéria neste âmbito até o do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento em todos os processos. Obrigada, excelência. Com a palavra, conselheira relatora. Do exame realizado, conclui-se que os atos concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor dos servidores legalmente habilitados ao benefício, estando correta a fundamentação, a comprovação da idade, do tempo de serviço, contribuição e o cálculo dos proventos. Então, ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Maria de Fátima Alcântara Teles, Edília Gonçalves de Souza, Oswaldo da Costa Bastos, Maria Valdeci Souza da Silva, Daniel Alves de Figueiredo e Edilson Rodrigues de Oliveira, concedendo-lhes o competente registro. Encaminhe cópia dos processos ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Preve, para as devidas providências. Notifique os servidores para tomarem conhecimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como propõe, senhora Presidente, senhores conselheiros. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanhe a proposta de voto da nobre conselheira relatora, a senhora Presidente. O conselheiro Antônio Malheiro. Também acompanho a proposta da ilustre relatora e assim decidiu-se por unanimidade nos termos pela relatora Propostos. Tendo encerrado agora todos os processos, não havendo, pois, processos mais a serem julgados, não havendo também expedientes a serem lidos, passo agora as comunicações com a palavra a nossa ilustre representante do MPC. Apenas desejar um bom dia a todos os presentes, senhora presidente. Conselheiro Valmir. Senhora presidente, só para parabenizar a vossa excelência pela belíssima sessão e agradecer a presença de todos os nossos colegas e de todos que aqui estão presentes. Desejar a todos um bom dia. Muito obrigado. Você não tem maneiro. Também é uma forma de excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Também desejo a todos, agradecer a todos que nos ajudaram a realizar essa sessão e desejar a todos um dia excelente. Não havendo nada mais a tratar, encerro a sessão para os procedimentos de estilo. Convocando outra paradinha e hora regimental. Convocando outra paradinha e hora regimental. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto